Quando nós falamos em diagnóstico de câmbio automático, eu devo lembrar que existe procedimentos para isso. Então, o que acontece? O técnico muitas vezes vai trabalhar com diagnóstico de transmissão, o cliente está lá reclamando, por exemplo, de um desconforto em uma determinada marcha ou então o câmbio entrou em modo de emergência, parou literalmente de trocar de marcha, andando só em terceira ou quarta marcha e naturalmente muitas vezes acendeu uma luz no painel ou coisa assim. E muitas vezes o reparador já foca lá na falha que está acusando e acaba muitas vezes sendo orientado pelo próprio scanner a seguir uma sequência de trabalho totalmente equivocada. Então, eu devo lembrar sempre de fazer uma ótima entrevista com o cliente. O que ocorre? Nessa entrevista com o nosso cliente, eu consigo ter o histórico do carro, a partir de que momento que aconteceu essa falha, se esse carro passou por outra manutenção ou não, se esse carro já está com o cliente há algum tempo, se é a primeira vez que está acontecendo esse problema. Porque muitas vezes na entrevista com o cliente eu já consigo determinar o meu plano de ação para trabalhar no veículo. Então, sempre é muito importante você conversar com o cliente em que momento aconteceu essa falha. Existem falhas que inclusive são equivocadas pelo próprio cliente. Por exemplo, eu já peguei cliente que ele reclamou que o carro dele não fazia média e que o mecânico X indicou um técnico especializado em câmbio automático porque o problema não estava no motor, e sim no câmbio. E aí ele me relatou que o carro andava lá a 100, 110 km por hora, mas com um giro do motor muito alto, acima de 4 mil RPM. E no momento que eu fiz a entrevista com o cliente, e saí a andar com o cliente, sempre como um passageiro, já com uma caderneta para anotações, o cliente simplesmente colocou a alavanca no modo manual em terceira. A gente sabe que tem carros que tem aquele sistema do 3, 2, 1, ou low, né? E o cliente andava sempre no número 3. E aí é óbvio que o carro não engatava a quarta marcha, e naturalmente tinha um autoconsumo, um problema, né? Que na verdade não é um problema, era só um erro de utilização. Então, a entrevista com o cliente é muito importante para que nós possamos observar o histórico desse veículo, ok? Então, primeiro passo, entrevista. Segundo passo, a leitura com o scanner, né? Ela é importante, mas eu devo lembrar que principalmente nas oficinas multimarcas, que eu tenho várias marcas de veículos, vários fabricantes, talvez o scanner que eu estou trabalhando naquele momento, não seja 100% confiável para o diagnóstico no qual eu estou trabalhando. Então, existem modelos de transmissões, existem modelos de veículos que é necessário uma contraprova. O que seria isso? Dois scanners ou mais diferentes fazendo uma leitura e te apontando aí os códigos de falhas. É óbvio que o ideal seria trabalhar com o scanner original da marca. Se eu estou com o Audi, trabalhar com o Odds, né? Se eu estou lá com o BMW, trabalhar com o Insta. Então, é óbvio que se eu trabalho com a linha original, eu tenho uma maior confiança no que o scanner está me apontando de falha. Caso não tenha, eu sugiro que você aí que tenha um scanner apenas, já vai todo ano investindo em equipamentos para ter pelo menos três equipamentos de diagnóstico, para que você tenha leituras diferentes no teu diagnóstico. Isso vai te ajudar a tomar uma decisão de trabalho. Não sei se vocês já observaram, mas tem carros que eu passo um modelo de scanner, ele acusa uma falha. Aí eu pego outro modelo de scanner, tem cinco falhas no sistema. Então, por que que dá essa diferença? Porque os scanners, cada um tem o seu software de diagnóstico, cada um trabalha com uma atualização. Eu tenho o scanner americano, que ele é mais focado para os carros americanos. Então, eu já tenho o scanner europeu, que é focado mais no mercado europeu. Então, dependendo do scanner que eu tenho na oficina, eu posso sim estar sendo induzido ao erro. Então, sempre é muito importante você tomar cuidado com a leitura que você vai fazer no scanner. O terceiro passo, aqui nós temos o primeiro, o segundo. O terceiro passo seria você analisar o sistema elétrico. Por exemplo, às vezes eu tenho uma falha de solenoide. Então, acusou lá solenoide, reguladora de pressão, com defeito, com circuito alterado, com pressão alta, com pressão baixa, enfim. Mas, às vezes, o problema não está na solenoide. Lembrando lá dos vídeos anteriores, eu falo muito bem do sistema elétrico. Então, será que eu não estou com problema na bateria? Será que eu não estou com problema no aterramento? Será que eu não estou com problema de chicote? Não quer dizer que uma falha de solenoide seja solenoide. Então, se eu tenho essa falha, inclusive em vídeos anteriores eu já falei sobre isso. Se eu tenho uma falha de pressão de solenoide, eu tenho que tomar cuidado que eu posso ter um problema mecânico ou hidráulico no sistema. Mas, eu jamais vou desmontar num câmbio, ou trocar num óleo, ou mexer com um corpo de válvula, sem antes conferir essa sequência de diagnóstico. Então, no momento que acusou uma solenoide, se acusou circuito elétrico, mais fácil ainda. Porque daí você foca em bateria, aterramento, chicote, resistência do solenoide, placa do circuito interno e você vai ter uma solução. Com multímetro você vai descobrir o problema. Agora, falhas esporádicas, pode sim ser, por exemplo, uma alteração de tensão na bateria. Alternador, por exemplo, provoca esse erro. Um alternador que o regulador de tensão está com defeito, pode gerar um erro de solenoide. Uma bateria, principalmente em carros com sistema start-stop. O que acontece? A bateria do carro com sistema start-stop, ela se torna mais sensível. Porque abaixo de 60% de utilização dessa bateria, ela já começa a criar uma desregulação muito grande na tensão de trabalho, gerando aí uma poluição muito grande no sistema. Então, o circuito do carro começa a sofrer com essas quedas de tensões que estão acontecendo na bateria, devido ao sistema start-stop. Então, o carro que tem o sistema start-stop, eu devo ainda ser mais criterioso na avaliação de bateria, sempre fazer os testes de preferência com equipamento digital, que é os analisadores de bateria, e sempre de marcas confiáveis. Porque um analisador de bateria comum pode te induzir ao erro também. Então, carros que estão equipados aí, por exemplo, com 8 HP, 9 HP, desde os 6 HP pra frente, são todos muito sensíveis à bateria. Eu já cansei de pegar problemas, acusando solenoides, transmissão entrando em modo de emergência em algumas situações, e o problema estava lá no aterramento, estava lá na bateria do carro. Então, você reparador, que está criando um raciocínio de trabalho de diagnóstico, deve inclusive explicar para o teu cliente as possibilidades e defeitos, e que você vai precisar desse carro com o tempo, para poder seguir uma sequência de testes, e apontar assim a solução de uma maneira precisa e sempre econômica, né? É isso que o cliente quer. Beleza? Vamos trabalhando o nosso raciocínio de trabalho, de diagnóstico, de testes, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença lá no dia a dia com os câmbios automáticos.